O que sofre é uma espécie de doença encurada As quais ficaram saúda quando os dormem no ar Uma vez expostas à lei da gravidade E por alas estadas para o mundo mar As bombas precisam de explodir Alguma criança precisa de orinar E por alas estadas para o mundo mar E por alas estadas para o mundo mar Arquemes e operações Em antipilosofia De espontaneos acrobats E neste momento Eu hates o homem que rispeu Antes de entrar O ordem do suficialismo O que sofre 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 O que é isso? Só há liberdade a sério Quando houver Paz, o pão, a habitação Saúde e educação Só há liberdade a sério Quando houver Paz, o pão, a habitação Saúde e educação Só há liberdade a sério Quando houver É verdade de mudar E decidir Quando pertencer ao povo O que o povo produzir É verdade de tomar Todos os meninos Tinha um sorriso triste, que não percebe o perfeito. Tinhas os olhos puros, os olhos passos de álcool. Com dois rumos de futuro, anda parada e parada. Havia um campo por meio, o meio ficava estirada. O estudo se forto, motivais um momento, esse momento espagou. E desistes nessa praia, que a grande paz amarela. Quando a lua espalha, então ainda não entro o ar. De uma maneira aquela, que teria passado. Os carreiros sem fundo, sol e branca janela, cruzei-me-se no mar. A cama resta esta história, sentada no meio do estado. Depois de nós, não é memória. Aplausos Aplausos Mas é custa a som da cidade. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL